O Show Não adianta mais chorar o amor que já tivemos Se existe em nosso olhar alguma coisa que não vemos E nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade começa no adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada, o nosso show já terminou Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida Não fale agora Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida Eu também vou tentar sorrir em nossa despedida